Programaste no comando, pus para saberes o tempo mais ou menos. Programaste no comando, pus para saberes o tempo mais ou menos. Programaste no comando, pus para saberes o tempo mais ou menos. Programaste no comando, pus para saberes o tempo mais ou menos. Programaste no comando, pus para saberes o tempo mais ou menos. Programada no comando, pus para saberes o tempo mais ou menos. Programaste no comando, pus para saberes o tempo mais ou menos.